G.S. e novidades, a música em qualquer hora Desoperou, yeah, acordei de novo, mãe, mas dei labor Derrame a tua bênção, pai, pai Essa vida é bem dura, aclamamos tua proteção Quem que crê, pai, ajuda, sem ti surge a solução Onde há na benção? Aquela mongue da bancheira, a unha na benção E aquela mongue da bancheira, a unha na benção E aquela tropa engraxadora, a unha na benção A vida é uma luta, é verdade, tô no ringue Seja forte, se não sofre, não brinque Persistência pra amanhã fazer o brinde E a unha benção a todos os tropas Que mesmo sem verdade tão indo nessa luta Tão a vir as tropas, sem ir na recruta Pra ver se amanhã tenha uma vida justa E a unha benção a todos os tropas Que tão na pata e a luta contra a fome Onde há maia são jovens, só com pele na porta Sou engraxador, tô com foco nas botas Só um toqueiro, qualquer banho é banho A unha benção a todos os da bancheira Sou zongueira com você na cabeça Aquela mongue da bancheira, a unha na benção E aquela mongue da bancheira, a unha na benção Daquela tropa embaixadora, a unha na benção A unha na benção O sol já raiou, é mais uma oportunidade pra ser vencedor A quem não acordou, mas não estamos em pé Obrigado senhor Mas odeio de labor, debaixo das fogo, debaixo do sol Pão de cada dia, ganhamos com lágrima e suor Tô na escorreria e lutando por uma vida melhor Da segunda a sexta, o restante dia e louvo meu senhor Se as minhas orações não são suficientes Por favor, ouça a minha mãe Dá-lhe força e bênçãos ao Deus Porque ela também é meu pai Falando nela não acredita E sempre me motiva Diz e filho, vem o que vier Aconteça o que acontecer Põe a sempre sofrer em Deus Basta confiar nele e crer A unha na benção a A unha na benção a A unha na benção a A unha na benção a